Fala galera do canal, sejam bem vindos, vou fazer um vídeo aqui sobre onde fazer compra em Búzios, aqui no centro O mercado escolhido vai ser esse aqui atrás, em Pório, ele fica próximo ao McDonald's Vou estar mostrando pra vocês onde fica a localização mais ou menos A localização do mercado fica, a referência fica, o McDonald's tá ali, a Rua das Pedras tá lá na frente Aqui tem o Banco do Itaú, essa calçada, e aqui a minha esquerda tem a Dominus, a pizzaria E o mercado é esse aqui, do lado do Banco Bradesco Então pra vocês que estão hospedados no centro, em alguma pousada no centro, ou perto da Rua das Pedras O melhor mercado, o mais próximo é esse aqui Agora vou estar entrando pra vocês verem os valores, beleza? Ao lado do Banco Bradesco, olha essa referência aí A gente começa aqui pelas bebidas O whisky Vinhos baratos, R$15,59 Isso é um vinho suave Chão, R$131 Rosé E o bruto, R$94 Chuva de prato, R$19 R$96 E aqui é isso aí, vindo Antártica, Natal, R$13,79 Antártica, R$50,99 R$MO 3,24 E o bruto, o bruto, o bruto, a cozinha E o bruto, o bruto, a CHAFORDS, R$2,62 Corona bistr jig R$73,19 Bozoice, R$53 E aí, seguindo Coca colacretenci O que é que aconteceu aqui? Creio que é a minha esquerda, né? Espiches. Seara, 15,75. Sadia, 20,99. Aluminharal, 20,98. 1,5 litro. Arquivou. Aluminharal, 20,99. Arquivou. 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 Arquivou que vai. Arquivou que vai-os. Caixa de ovo São produtos de higiene básica Papel toalha 4,99 Papel higiênico 33,50 Tá caro Esse nerd É mais barato aqui É que são 4 rodos 9 e 2 17 e 86 FX1 e os produtos de limpeza Saber Esse só que tá na promoção 3 e 89 Hum, é sanitário 1,00 8, Adam 5, 6, 0,00 16 e 86 30 e 86 1,00 2,00 2,00 0,00 O cheque Aqui são as batas no macarrão espaguetes Beleza irmão? Açúcar 5,24 Carro de 15 kg 15,48 Neste carro 6,49 6,49 eu achei isso Vai condensar Vai condensar Focou bom 20 Aqui são os pães integrais Aqui são os frios já fatiados Ali são os frios que eles fatiam na hora Aqui são os frios Leite 3,49 Margarina para finalizar as opções de frio A2,49 E a água A2,5 A2,99 A2,99 A3,99 A2,99 A2,99 A4,99 A2,99 A3,99 Então é isso galera Pra vocês terem uma noção de preço Quando vierem a Busos, geralmente algumas pessoas Ficam em hostel e lá só tem o café da manhã Então Pra vocês estarem Fazendo o tipo de compra Esse é o lugar mais próximo E mais em conta também Beleza? Pega essa dica aí Isso aqui é em frente ao Bradesco Valeu galera Se inscreva no canal Deixa aquele like que vai ter muito mais vídeos Como esse aí, tá bom? Fui!